Acabei de chegar em Cancun e dar uma olhada na vista que temos aqui. Olha lá. Vou começar a pegar lá do fundo. Olha lá. Olha que loucura isso aqui. Eu nunca na minha vida vi nada igual. O pico é muito bonito. Olha aqui. Tirar o zoom. Os caras fazendo ali uma corridinha de jet ski. Umas velhinhas. Olha lá. Agora estamos filmando onde logo, logo eu vou estar. Piscininha. Tem a piscininha menor aqui. Tem a maior ali. Que é fabulosa. Outra coisa. Estamos no hotel Rio Cancun. Onde bebida e comida é liberado 24 horas por dia. Esse troço é fenomenal. Olha aqui. E agora vou trocar de roupa. Vou tirar essa roupa aqui de avião. E vamos ir para a aguinha. Vamos ir para a velha e boa água. Pô, mas esse troço é... Pô, dá uma olhada, velho. Pô, nunca na minha vida vi nada tão bonito. Tô filmando com o celular e depois eu vou filmar com a filmadora.